Eu me pergunto o que é que faz um evento político com o ministro do Supremo. Mas, quem fala pelo Supremo é o decano ou o presidente. Por que o Moraes, o Alexandre de Moraes, falou em nome do que parece, que na cabeça dele já se transformou, na prática também, um partido político. Os comentários que ele fez não têm nada a ver com Constituição. É como pacificar ou não pacificar o país. Ele só aposta na polarização. Ele diz que não é por aí que pacifica. Ele prometeu prender, num discurso recente, numa entrevista recente, os que celebrassem o 8 de janeiro, dirigindo aos bolsonaristas. Não, não tem o que comemorar. Tem pessoas presas, foram pessoas que morreram. Como comemorar? Ele disse que não pode comemorar tentativa de golpe. Ele tem tanto saber jurídico, notável, notório, que ele vive comemorando o 15 de novembro, que houve um golpe de Estado para a instalação da República. Perfeito? Derrubaram, o imperador mudou o regime. Ele vive comemorando o 15 de novembro. Ele não sabe que comemora um golpe de Estado. Não abriu a boca enquanto comemoraram outro golpe de Estado. Tecnicamente, é. O de 31 de março, de 64. Por que ele não falou nada? O antigolpe que nunca existiu, aliás, o golpe que nunca existiu, você pode atacar, como faz a Fátima Bezerra, que chama de golpe. O impeachment da Dilma. Disso, o Moraes não fala. Mas então, vamos lá. O que é que ele fazia lá, em primeiro lugar, além de iniciar a campanha eleitoral para as eleições municipais? O consórcio já está em campanha, querendo o quê? Censura. Ele diz que o papel do ministro do Supremo é defender a Constituição. Defender o seu cumprimento, o respeito à Constituição. Ele só desrespeita a Constituição e fala como um político. É isso que ele está fazendo lá. Qual é o cargo que ele ocupa? Além de chefe da vara criminal, que, como mostraram os números mencionados pelo Silvio, hoje já transformou o supercondutor de inquéritos no carcereiro supremo do Brasil. É isso que ele é. E ele falou, porque ele ocupa esse posto, mas é inconstitucional. Então, o que eles fizeram foi uma festa de quem aposta na polarização, contra a paz, contra a normalização política do Brasil, contra a volta da normalidade jurídica. Eles apostam no golpe. Isto é um discurso golpista. E ele fica fazendo esses discursos com o imenso desconhecimento que ele tem da história. Depois de ter renunciado a pensar corretamente, porque os livros dele desmentem tudo o que ele diz aí. Ele está pregando já a censura. De novo, eu vou usar aqui, para encerrar esse comentário, algumas afirmações feitas pelo ministro há cinco anos, outro dia. A liberdade de expressão permite posterior responsabilidade, cível e criminal, pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público, em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. E só mais uma, um trecho. Desse mesmo voto, repito, recente. Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa impõe ao processo eleitoral, como o fenômeno das fake news, revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Esse é o antigo Barroso, que dizia coisas corretas, desmentindo o... Barroso não, o Alexandre de Moraes. Desmentindo o político Moraes, que hoje atropelou a hierarquia do Supremo para falar em nome de uma corte que ele não representa. Moraes,